Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se nesse canal, dá uma força pra gente, compartilha esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, Telegram, joga lá em todos os lados. Nós vamos falar aqui hoje sobre, hoje, 8 da manhã, esse é o nosso primeiro vídeo, o segundo vai ser às 12, ao meio-dia, e o terceiro, às 4 da tarde, nosso último vídeo do dia. Então a gente vai falar sobre o Brasil tem cura. O Brasil, ele está com uma doença curável ou é incurável? A gente faz uma análise sobre isso. Nós vamos usar aqui uma visão do Constantino. Constantino, ele falou umas coisas aqui interessantes que a gente fala muito aqui no nosso canal. Então, basicamente, é isso. O Brasil tem cura? Vá no comentário, diz pra mim, você acredita que o Brasil tem cura? Eu estou falando da questão política brasileira. Estou falando desse câncer político. O Brasil, na política, tem cura? Tem como o Brasil voltar a ser uma democracia? Tem como o Brasil voltar a ser um país de verdade, onde o povo acredita nas instituições? Ou isso já se rompeu e não adianta mais? Fala no comentário, fala isso pra gente aqui. Vamos lá ver essa analogia aqui do Constantino, aqui nesse vídeo. Vamos lá. Claramente, ele dá a opinião dele. Por exemplo, eu posso dizer que é perigoso, que é arriscado entrar numa área dominada por tráfico de drogas, pelos traficantes. Na minha opinião, o Flávio Dino acha que não é perigoso. É a opinião dele. O Monarco fez críticas, deu a sua opinião e foi punido por isso. Eu não sei onde está escrito em alguma lei brasileira que a gente não pode dar a nossa opinião, exprimir o nosso pensamento. Aqui, como você pode ver com o contexto, fala-se um pouco sobre aquilo que aconteceu com o Monarca. O Monarca foi censurado, praticamente banido de todas as redes sociais. O Monarca hoje é como se nós tivéssemos, o Brasil, uma punição perpétua, onde você amarrasse a boca da pessoa, colasse a boca da pessoa e a pessoa fosse proibida de falar. O maior crime hoje no Brasil é falar. E você pode falar tudo o que você quiser, só não pode falar o que você quiser contra certos grupos de pessoas. Mas o interessante aqui, antes da gente entrar no ponto mais importante, eu quero que você entenda quem é o Monarca, né? Porque olha o que ele fala aqui nesse vídeo. Por que eu não apoio tanto o Bolsonaro? Eu não apoio o Bolsonaro. Você acabou de falar, é um problema de comunicação. Não apoio o Bolsonaro. Talvez eu concorde com vocês, mas vocês só conseguem arrastar 30% da população. Então está faltando a nossa mensagem chegar na população de uma maneira melhor. É que não chega em mim, para ser sincero. Eu não sou o cara que votaria no Bolsonaro. Eu acho que se fosse o Haddad... A mensagem não chega nele. Ele não é um cara que votaria no Bolsonaro. Não chega nele. Ele não chega nele. Ele não é alguém que votaria no Bolsonaro. Porque não chegou. Será se agora chegou? Será se agora chegou, Monarca? Agora chegou em você? Chegou agora? Você entendeu agora o que a gente falava lá atrás? Chegou ou não chegou? Agora deve ter chegado. Agora ele entende. Agora ele entende o que a gente falava lá atrás. Vamos voltar ali ao Constantino. Vamos lá. O Monarca, claramente, ele dá a opinião dele. Por exemplo, eu posso dizer que é perigoso, que é arriscado entrar numa área dominada por tráfico de drogas, pelos traficantes. Minha opinião, o Flávio Dino acha que não é perigoso. É a opinião dele. O Monarca fez críticas, deu a sua opinião e foi punido por isso. Eu não sei onde está escrito em alguma lei brasileira que a gente não pode dar a nossa opinião, exprimir o nosso pensamento e fazer críticas. A questão aí é porque ele criticou uma pessoa que... Bom, a Dani Cunha não estava tentando impedir as críticas aos políticos. Então, políticos não querem ser criticados? Virem ministros do STF. Acho que estamos nesse nível. Na verdade, isso me remeteu a quando eu era moleque, na escola, e tudo tinha aquele CQD, como queria demonstrar, que você colocava, depois de provar. O Monarca fez uma crítica ácida, emitiu uma opinião a respeito da conduta, do comportamento do ministro Alexandre de Moraes, e meio que para provar que o Monarca estava certo, o ministro Alexandre de Moraes foi lá, atropelou uma vez mais as leis, e o censurou e ainda mandou prestar... Só que é interessante esse ponto, porque eles começam a falar do Monarca, logo a gente vai no ponto mais importante do vídeo, porque você viu o Monarca, ele não alcançava, não chegava, agora chegou, agora chegou, agora tem gente até pensando que Monarca é bolsonarista. Mas o ponto aqui do Constantino Lacombe foi muito interessante, porque o Monarca acusou o Alexandre de Moraes de certas coisas e aí o Alexandre de Moraes deu a confirmação daquilo que o Monarca falava. O Monarca criticava por certas coisas e aquilo que ele criticava aconteceu com ele, ou seja, é isso que o Constantino aqui está falando. Ele simplesmente fez exatamente o que o Monarca disse que aconteceria em um país desse jeito. Então, isso aqui é muito forte. Lembrando a você que o Dino foi lá na Maré, e hoje mesmo, ontem, desculpa, nós tivemos aquela lá, o pessoalzinho do Lula, mais um andando de moto sem capacete. Você não viu a mídia dizendo que ela estava sem capacete. Já do Bolsonaro, eram críticas até nos Estados Unidos sobre o Bolsonaro não ter capacete. Vamos lá. A Polícia Federal, né? Veja, começa com o problema de foro. O Monarca é um cidadão comum, um comentarista, um influencer. Ele não tem por que estar no Supremo Tribunal Federal. Isso é o óbvio ululante. Aí vem aquela questão, né? Nesse momento, e para pegar um gancho com o que disse o Silvio, essa divisão, eu venho alertando aqui há muito tempo também, que é como eu enxergo o cenário hoje, é uma aliança instável entre tucanos e petistas e seres fisiológicos monstros do pântano, esse sistema podre e carcomido, para se livrar da direita. Então, eles vão permitir ali a direita limpinha, que não é direita coisa alguma, e vão voltar ao teado das tesouras depois de eliminar todo mundo que incomoda, que tem coragem e independência para falar as coisas como elas são. E tem alguns indícios que isso está começando a acontecer já. E eu pego exatamente o caso do Monarca para mostrar a postura do Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald é um jornalista de esquerda, fundou o The Intercept, depois saiu, foi casado com um parlamentar do PSOL no Brasil e tudo. Nos Estados Unidos, aqui, o Paulo também deve acompanhar, os tweets do Glenn Greenwald em inglês há algum tempo já estão mais críticos, a postura da mídia corrompida e tudo mais. No Brasil, ele ainda fazia um joguinho ali até a eleição para acenar um pouco para a turma da esquerda. Agora, ele virou talvez o maior crítico da postura do STF do Alexandre de Moraes. E ele pegou esse caso do Monarca e chamou na xincha. Falou, vem cá, a Carmen Lúcia disse que a censura era até o dia 31 de outubro. Pela lei, que não é lei coisa alguma, então eu vou chegar lá já já, era com data de validade. Passou vários meses, por que a Carmen Lúcia... Aqui o Constantino fala de alguns pontos interessantes. Eu também moro nos Estados Unidos, como você sabe, e a gente tem visto, sim, o Glenn Greenwald, até mesmo antes dele ficar conhecido no Brasil, ele já fazia muito sucesso aqui nos Estados Unidos. Ele sempre foi um esquerdista anti-establishment. Ele é um esquerdista que não gosta do poder autoritário, não gosta. Ele foi o cara que se juntou com o Snowden. Ele basicamente salvou o Snowden de ser preso. Não sei se você assistiu o filme do Snowden, é um filme muito interessante. O Glenn Greenwald está ali, ele ajudou o Snowden a revelar para todo mundo as sacanagens que o governo americano fazia com o mundo. Então, muito interessante a gente entender essa parte. O Glenn Greenwald, ele fala muito sério, por quê? Porque ele está vendo que foi rasgada a Constituição várias vezes, e a Constituição, eles falaram o seguinte, a gente vai rasgar a Constituição até o dia 31. Do dia 31 em diante, que já não tem Bolsonaro, a gente vai e cola a Constituição de volta. Só que aquela coisa que nós falamos no vídeo passado. Quando o poder é dado ao governo, à autoridade, ao executivo, ao legislativo ou ao judiciário, esse poder nunca volta. Eles não querem entregar de volta. Então, o nosso STF sentiu o poder. Eles sentiram a força. E quando eles sentiram essa força e viram que são todos os poderosos e podem fazer aquilo que eles querem, dia 31 chegou, eles não querem devolver aquilo. Então, eles censuraram antes do dia 31 e censuraram agora também. Por isso que a gente diz, como o Constantino muito bem ressaltou, usando os tucanos como os globalistas, petistas como os comunistas, e aqueles que ameaçam o sistema. Nós, conservadores, estão divididos. E essa união, eu também concordo com ele, entre os globalistas e os comunistas, entre o que a gente chama muito no Brasil dos tucanos e petistas, é uma ocasião, é uma união de ocasião. É uma união onde eles precisavam, na cabeça deles, se unir, porque tinham os conservadores que iriam rachar com o sistema. Então, para que os conservadores não rachassem o sistema, eles tiveram que fazer o Lula limpo, fazer aquela falcatrua para liberar o Lula, para que colocassem o Lula no poder. O Lula no poder, agora, eles ainda têm um problema, o perigo que é aqueles que são contra o sistema. Então, eles precisam fazer com que Bolsonaro se torne uma carta fora do baralho, para que eles possam dar um end, um final naquele capítulo. Porque ainda existe o capítulo bolsonarista. Ainda existe o capítulo do conservador, que é antissistema. Esse capítulo ainda não terminou. Uma vez terminando esse capítulo, aí é onde essa união, que foi uma união totalmente estratégica, aonde ela começa a se romper, e nós veremos os globalistas e os comunistas quebrar o pau um com o outro. Então, mais ou menos, é isso que ele vem falando. Vamos lá. Por que está todo mundo deixando o ministro Alexandre de Moraes usar o pretexto daquilo lá atrás, na eleição, hoje? Então, qual é a teoria aqui? A turma fez essa união toda instável para derrotar Bolsonaro. Missão dada, missão cumprida, como diria um aí. Só que agora, meus caros, a turma lulista não quer ver o Supremo e, em particular, o tucano Alexandre de Moraes com esse poder todo. Isso é óbvio. Então, começam as rusgas, começam as críticas, os ataques. Glenn Greenwald está atacando Alexandre de Moraes agora, porque ele não quer que o Alexandre de Moraes volte sua bazuca, ou sua metralhadora, eventualmente na direção do Lula, da própria esquerda. Essa luta dentro da esquerda, ela está contra... Eu vejo o que o Constantino está falando aqui e eu concordo com ele nesse ponto também. Essa tese é uma tese que a gente vem falando bastante aqui no nosso canal. Ou seja, a metralhadora, o Glenn Greenwald, ele já viu que o canhão vai voltar para o Lula. E para proteger o Lula, o esquerdista já começa a brigar e a orientar, a botar a luz amarela, a atenção, o perigo para os petistas. Para que os petistas comecem a despertar que, uma vez que Bolsonaro seja carta fora do baralho, o canhão vai apontar para o Lula. Então, eu também acredito que, uma vez que o capítulo Bolsonaro termine, eles vão começar um novo capítulo, que é o capítulo apontando para o Lula. Por isso que o Glenn Greenwald se protege. Vamos entender. Eu concordo nesse ponto com ele. Nada. Assim que eles sentirem que Bolsonaro... Se você concorda com esse ponto, coloca um. Você discorda, você acha que não, acha que o STF, o Lula, o Congresso, sempre estarão juntos, aquilo ali é tudo PT, você bota dois. Você acha que eles vão acabar brigando, bota um. É totalmente carta fora do baralho. Vai se tornar inelegível já já. Já 22. Vamos lá. Dentro da esquerda, ela está contratada. Assim que eles sentirem que Bolsonaro é totalmente carta fora do baralho, vai se tornar inelegível já já. Já 22. Uma baita coincidência como os 22 milhões de multa ao PL. Aí eles começam a voltar as baterias e as energias uns contra os outros. E, aliás, diga-se de passagem um parêntese, talvez seja a única saída do Brasil, já que eu não vejo força no Congresso que restou independente, ali dentro, no meio de um bando de abutre fisiológico, e eu não vejo força no povo nas ruas nesse momento. Talvez se o agronegócio e os caminhoneiros resolvessem realmente abraçar essa causa e parar o Brasil. Talvez tivesse essa única salvação. Até porque, cá entre nós, os militares, todo mundo já perdeu as esperanças, mesmo estão pintando asfalto e fazendo terapia juvenil. Então, veja, o primeiro... Então, eu também concordo com ele nesse ponto. Eu acho e eu acredito que o que vai salvar o Brasil, entre aspas, salvar o Brasil de se tornar um comunismo, é exatamente essa briga. Essa briga onde o sistema, a direita limpinha, que a gente chama que não é direita nenhuma, a direita limpinha, e o mais ofensivo, ela vai entrar de cara com o Lula e não vai permitir que o Lula torne o Brasil um comunismo. Já vimos vários sinais disso. Vimos as votações aonde só passa as coisas que beneficiam o establishment, mas as coisas que são mais comunistas não passam. Então, isso aí, você vê claramente que isso está acontecendo. Eles não bloqueiam tudo, eles pegam uma lei suja, eles trocam algumas coisas, tiram aquilo que faria a lei totalmente comunista, deixa aquilo ali todo bonitinho para o globalismo e conseguem passar. Então, a gente repara isso. E outra coisa que o nosso amigo botou aqui também, foi o meu amigo Mário, mandou para mim, eu lembro dessa fala do Randolfo Rodrigues, que é interessante, que é a fala do Randolfo Rodrigues, antes disso tudo, que muitas pessoas esqueceram. Muitas pessoas esqueceram que quando o Temer, ele colocou, escolheu o Alexandre Moraes, a maior crítica que existiu no Brasil era do petista. Os petistas foram quem criticaram a escolha do Alexandre Moraes, não necessariamente o pessoal do centro, obviamente que não, porque ele é do centro, e tampouco o pessoal da direita, o que é incrível. Olha só o que ele falou aqui. A utilização da censura em um órgão que é judiciário, a Suprema Corte do país, responsável pela preservação dos princípios constitucionais, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação. Para tentar dar um freio a essa escalada, a essa escalada que só rompe a ordem do Estado de Direito, ainda há pouco, sua excelência, procuradora-geral da República, tomou a medida que cabe, sugeriu, deu parecer, na verdade, deveria ter determinado o arquivamento imediato deste inquérito descabido, movido no Supremo Tribunal Federal. Foi esse o parecer de sua excelência, a procuradora-geral da República. Agora acabo de receber a informação. O que faz o ministro Alexandre de Moraes, relator desse pretenso inquérito, que não tem pé nem cabeça, não tem fundamentação na ordem jurídica, não tem assento na ordem constitucional, desconhece, ignora o parecer da procuradora-geral da República, ignora, por completo, o parecer da procuradora-geral da República. Senhor presidente, o Senado é a casa da mediação e é também a casa de julgamento de ministros do Supremo. Na ordem jurídica constitucional em um Estado de Direito, ninguém pode mais que ninguém. É aqui o local de investigação e é aqui também o local onde ministro do Supremo pode responder pelo crime de impeachment, que no meu entender nestes casos em espécie ocorreu. Se membros do Supremo Tribunal Federal da mais alta corrente do país responsável pela guarida da Constituição ao invés de fazê-lo a ofendem, a rasgam, se isso não for crime de responsabilidade, nada mais o será. O apelo, senhor presidente, que faça a vossa excelência, essa última decisão, essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes, ofende a Procuradoria-Geral da República e estabelece uma crise sem precedentes na ordem constitucional do país. O apelo que faça a vossa excelência, eu não quero acreditar que vai chegar às raias de termos um oficial de justiça aqui, eu não digo nem, senador Cajuru, neste plenário, mas um oficial de justiça aqui no Palácio do Congresso Nacional tentando intimar senador. Não quero imaginar que vai chegar a isso, porque o ato seguinte disso, nós sabemos qual é, seria fechar o Congresso. O ato seguinte disso seria fechar o Congresso. Então, não quero nem acreditar. Você vê que ele foi profético, né? Porque essa semana nós vimos o Alexandre de Moraes mandar a polícia lá no Senado para investigar um senador e quase prendê-lo. Quase, um senador foi quase preso. Então, engraçado, né? Então, quer dizer que o Randolfo Rodrigues pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes? Você entende que a outra tese em que existe uma tese, nós mostramos no vídeo de ontem, aonde algumas pessoas acreditam que o Lula pode negociar com o Pacheco para uma cadeira do STF a cabeça do Alexandre de Moraes. Um impeachment. A pessoa fala assim, não, 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 mas ele é petista. O Randolfo Rodrigues é petista raiz. De partido ele não é, mas de coração ele é. Ele é petista de coração. E ele sempre foi contra o Alexandre de Moraes. Hoje, ele não fala nada porque o Alexandre de Moraes briga com seus inimigos. mas eu digo para você mais uma vez que os inimigos do Randolfo e Rodrigues, aqueles que o Alexandre de Moraes tem batido, esses, tudo indica que alguns dias estarão fora, né, seria uma carta fora do baralho. E quando essa carta estiver fora do baralho, o canhão apontando para o Lula, aí nós vamos ver como vai reagir o Randolfo e Rodrigues. E se realmente o Congresso vai se juntar e tentar o impeachment de Alexandre de Moraes. Então, aí que está toda a jogada. Vai acontecer? Não vai? Essa é a salvação do Brasil? Realmente vão impedir o comunismo de acontecer? Ele cai? O Pacheco entra no lugar dele na Suprema Corte? O que vai acontecer? Essa é a grande história do nosso Brasil, né? Que ninguém entende. A gente pega teses de todos os lados, analistas de todos os lados e a gente tenta botar aqui para você, para que você chegue à sua própria conclusão do que você acha que vai acontecer nesse nosso Brasil. Você acredita que o Brasil tem salvação? Você acredita numa situação onde o Brasil se livra dessa? Eu acredito que sim. Talvez seja aquele caminho que a gente menos espera, mas eu acho que o Brasil vai dar certo. Então, Deus abençoe todos vocês aí, que Deus abençoe nosso Brasil e se liga, daqui a mais ou menos quatro horas, ao meio-dia, nós teremos o nosso próximo vídeo. Um abração, Deus abençoe você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.